E eu quero começar com uma pergunta que eu acho que está na cabeça de muita gente. Eleito presidente da república, se o cenário legal em torno do ex-presidente Lula não se alterar, o senhor estará no cargo mais importante da república, com a legitimidade de uma eleição direta e com a principal liderança de seu partido na cadeia. O senhor imagina alguma iniciativa no sentido de lidar com isso? Pretende tomar alguma iniciativa nessa direção de um indulto, qualquer coisa do jeito? Um indulto, qualquer coisa do jeito? Liderar um movimento, algo assim, como presidente da república em favor do ex-presidente Lula? Ricardo, em primeiro lugar, boa noite. Tinha um prazer estar com todos vocês. Mas eu cito duas referências desta semana, que me parecem muito importantes. A primeira referência é o discurso, a carta aos brasileiros que eu li, por ocasião do registro da candidatura do Lula, no dia 15 de agosto, em Brasília. E na carta, o presidente Lula faz uma referência explícita ao desejo de se ver inocentado pelos tribunais superiores. Ele é um homem conformado com a sentença que lhe foi dada, pela completa ausência de provas. Eu mesmo, como militante, como seu advogado, tive a paciência de ler toda a sentença condenatória e não encontrei ali nada que justificasse aquela condenação. Uma única prova, assim, que me desse a certeza de que o Lula cometeu algum ilícito. É bom frisar que o juiz Sérgio Moro fala em ato indeterminado para falar sobre o ilícito do Lula. Como é que você vai se defender de alguma coisa que você nem sabe se fez? Um ato de ofício indeterminado. Então, essa é a primeira referência. O Lula tem a segurança de que os tribunais superiores vão reformar essa sentença. Então, ele tem dois recursos. Um no Supremo Tribunal Federal e um no Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho muita confiança de que isso vai acontecer. E o Lula, quando falaram em indulto e tal, ele próprio veio a público por escrito dizendo que não troca a dignidade dele pela liberdade. Ou seja, que ele vai lutar até as últimas consequências pela sua absolução. Ele está convicto de que não fez nada errado. Segundo ponto. Nós estamos numa semana em que as Nações Unidas, por meio do Comitê de Direitos Humanos, diz que o Lula tem direito de ser candidato. E nós adotamos a convenção como lei interna. O livre e espontânea vontade do país. No gozo da nossa soberania, nós aprovamos no Congresso Nacional uma Convenção de Direitos Humanos da ONU e internalizamos essa legislação. É lei nacional. Essa coisa da ONU não é uma recomendação. Seria uma recomendação se nós não tivéssemos adotado, internalizado como lei nacional. Então, agora, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo vão ter que se manifestar sobre a obrigatoriedade de cumprir a convenção, dando ao Lula o direito de concorrer. Perfeito, o senhor vai me permitir insistir. Eu estou querendo desenhar o pior cenário dentro da perspectiva do próprio Lula. Supondo que todas essas hipóteses, baseadas nessa linha de argumentação, no endosso desse documento da ONU, o que seja, tudo isso não resultar na libertação do presidente Lula. O senhor será presidente da República, hipoteticamente, portanto, o homem no cargo mais elevado da República, e a liderança maior de seu partido, seu mentor, enfim, o homem que conduziu os seus passos nas principais disputas que o senhor travou na cadeia. Dentro do âmbito do seu poder, da liderança que o senhor terá, o senhor tomará alguma iniciativa, liderará algum movimento? Olha, eu não tenho dúvida que o movimento internacional em defesa da liberdade do Lula só vai crescer. Eu tive, agora, na semana passada, eu tive com o prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, defendendo justiça para o Lula. O Papa, para bom entendedor, aquelas palavras bastam. O sumo pontífice da Igreja Católica, pedir para que o Lula olhe por ele, eu acho que nós temos que circunstanciar essa situação. Nós não estamos vivendo uma situação muito comum no Brasil. É uma série de excepcionalidades contra o presidente que precisa ser averiguada. Agora, eu vou continuar trabalhando, com a minha convicção, de que aquela sentença não se sustenta. Eu, como presidente, aguardo a manifestação dos tribunais, nós temos ainda dois recursos. Eu não vou trabalhar com a hipótese da sentença ser confirmada. Não acho que é, da minha parte, como advogado, inclusive, dele, não posso cometer essa imprudência e vou, em todos os fóruns, colocar meu posicionamento. Lula é uma pessoa que foi condenada sem provas. É a minha convicção pessoal. Uma democracia, você tem que respeitar todas as opiniões. Eu estou falando como professor de ciência política, como advogado do presidente, como advogada em geral. Eu não entendo que aquela condenação vai se manter. Eu não vou trabalhar com a hipótese, a menos que essa onda persecutória permaneça. Eu não trabalho com essa hipótese nesse momento. Deixa a Mônica fazer a pergunta. Isso, mas independente da posição do PT, do posicionamento do PT, qualquer pessoa que tem uma leitura, uma boa leitura do judiciário brasileiro hoje, sabe que o cenário para o Lula é extremamente adverso. Isso já foi dado, foram várias as demonstrações. Então, de novo, repetindo o Boechat, imaginando que o cenário seja o pior possível e que não sejam revistas essas sentenças, o Lula está disposto a ficar para sempre preso, então? Porque podem vir outras condenações. O senhor conversa com ele sobre isso? Porque, por exemplo, o indulto... Porque, por exemplo, o indulto não impede uma revisão criminal futura, não impede que se... Em ele sendo inocente, como ele acredita? Eu conversei sobre esse caso específico com o Lula, por isso que eu estou... Ele está falando de um indulto. 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 Eu perguntei... Mas uma coisa é um indulto dado pelo Temer, outra coisa é um indulto dado pelo eventual presidente do PT. Você há que lembrar que, mais de um mês atrás, esse debate apareceu na imprensa. O candidato do PT a presidente vai ter que prometer que vai indultar o Lula. Ele e o vice, também do PT, terão que renunciar e convocar eleições para que o Lula seja eleito em 2019. Imagine o candidato do PT num debate. Alguém pergunta se o senhor for eleito, vai indultar o Lula? Se ele der uma resposta em cima do muro, ele será fuzilado pelo eleitorado do PT e o número de votos brancos e nulos vai explodir. Isso é o que mostram as pesquisas qualitativas do PT. O eleitorado duro do PT, segundo essas pesquisas, quer um candidato que seja um clone do Lula. Que diga, é o Lula que vai governar. Pode ser um poste, só não pode ser uma Dilma. As pesquisas também indicam que o eleitorado do PT quer que a justiça impeça o Lula de ser candidato e não o PT. E eu conversei com o presidente sobre isso. Eu não estou falando de uma coisa que eu acho, que eu suponho. Estou falando de uma conversa que eu tive com ele. Ele falou, Haddad, diga para o país que eu vou me defender nos fóruns internacionais, vou me defender nos tribunais superiores, não me conformo com essa sentença, não troco a minha dignidade pela minha liberdade e vou desmudar essa sentença. Bom, ministro, como advogado, o senhor sabe... Nós vamos conversar só sobre isso... Não, 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 esse assunto vai morrer agora. Eu já respondi... Deixa eu dar um esclarecimento ao nosso convidado. Esse assunto morre... Eu fiz uma pergunta, a Mônica é uma, o Mitri é uma e ele é uma. Acabou. Nós vamos tratar do governo Haddad agora. Eu estou respondendo... Nós vamos conversar só sobre isso... Nós vamos tratar do governo Haddad agora. Eu estou... Eu estou... Eu estou respondendo... Nós vamos conversar só sobre isso... Nós vamos tratar do governo Haddad agora. Eu estou... Eu estou... Alguém pergunta, se o senhor for eleito, vai indutar o Lula? Se ele der uma resposta em cima do muro, ele será fuzilado pelo eleitorado do PT e o número de votos brancos e nulos vai explodir. Legenda Adriana Zanotto Ele será fuzilado pelo eleitorado do PT e o número de votos brancos e nulos vai explodir. É isso aí. Eu mostrei a inconveniência do tema Lula para o candidato Fernando Haddad, candidato normal em eleições normais, que não ousou nessa entrevista em nenhum momento falar a palavra pré-sal, não ousou falar a palavra Estados Unidos, não ousou falar as palavras invasão da política pelo judiciário. Não há como derrotar um golpe com alguém que não ousa sequer dizer qual é o inimigo que a gente está combatendo e quem são seus operadores locais. Para ele, o presidente Lula é um entrave, é um problema. Quando os jornalistas querem perguntar qual seria a condição do presidente Lula no governo dele, ele fica doido para sair e discutir programa, como o Boixá falou, o programa do governo Haddad. É disso que se trata, Wellington. É interessante notar que quando o Ciro Gomes falou, teve um pronunciamento rigorosamente igual, meses atrás, acho que foi em maio, falando isso, que não daria indulto para o Lula, porque o Lula tinha recursos independentes no judiciário, todo mundo, com razão do PT, falou que ele estava sendo oportunista, que ele era volúvel na opinião com relação ao Lula, de acordo com as conveniências, porque antes tinha falado que ia sequestrar ele, entregar numa embaixada, depois dizia que não era processo político e que não ia sequer indultar. Fernando Haddad acabou de dizer que não vai indultar, porque ele acredita que o estado de exceção não vai perdurar, ele não trabalha com a hipótese do judiciário continuar agindo à margem da lei. Eu perguntei, é um milagre de Natal? A gente vai ganhar um STF novo a partir de 1º de janeiro de 2019? Isso é evidente que não. Se a gente não enfrentar a máquina do judiciário que está matando o PT e perseguindo o presidente Lula, vai continuar do mesmo jeito. E é interessante você ver o escapismo. Em vez de discutir o tema que eles colocam, que é a perseguição do judiciário, ela mesma falou a Mônica Bergamo ali, olha só, todo mundo que tem contato sabe que está... Não, ele vai discutir mérito, que todo mundo sabe, todo mundo está careca de saber que o presidente Lula é inocente, que não tem prova, não adianta, não é essa a discussão. A discussão é que o judiciário passa por cima disso para mantê-lo preso com finalidades políticas. Então, se você não quer discutir como enfrentar o judiciário, fica se escondendo discutindo mérito, ai, porque não tem, não tem, a não sei o que, não tem prova. Isso todo mundo já sabe. O problema é o que fazer com quem não respeita essa realidade. E está fazendo uma perseguição no Brasil, através do judiciário ao presidente Lula, por causa da sua capacidade de mobilização popular, de comoção das massas. Wellington, essa tentativa de normalização é canhestra, é assim, de uma vileza. Eu já falei aqui, se fosse, pelo menos, como eu falei, a política, ela comporta ações que chocam a moral do indivíduo, mas quando é em favor da moral do coletivo, do bem coletivo. Isso do Maquiavel, já existe, até mesmo que falam, né, o Maquiavélico e tal, ele fala isso, não, ações mesquinhas como traição podem se justificar na rácio da política se forem pelo bem coletivo. Então, vale coisa suja na guerra, vale, né, colocando assim, fazer coisa terrível e tal, se a coletividade vai se beneficiar de uma forma geral daquilo. Essa é a moral da política, é diferente da moral do indivíduo. A traição que eles estão fazendo ao presidente Lula já é imoral do ponto de vista individual, mas ela também é imoral politicamente porque ela é em prejuízo dos 206 milhões de brasileiros. São esses que vão se ferrar quando perderem a sua alavanca, a sua única alavanca, que é o presidente Lula, diante do golpe, esse golpe que eles estão querendo contribuir para normalizar participando dessa eleição, acabando com a fraude, tirando o Lula, que é o candidato do povo, e colocando no lugar dele alguém que está marcado para perder e legitimar a vitória do candidato do golpe, ou então, se não der, como eu coloquei lá no artigo, se não der para eles fraudarem, porque os números vão estar muito gritantes, vão colocar, mas já sabendo que o cara é deles, para atrair a base, como fez a Dilma em 2015, como fez o François Hollande na França e destruiu o Partido dos Trabalhadores, a sua viabilidade. Então, esses temas que estão aqui discutidos, estão discutidos em mais detalhe, num artigo que eu publiquei ontem à noite, bem tarde, lá no duploexpresso.com, mostrar aqui para o pessoal, está lá no duploexpresso.com, esse artigo, golpe versus Haddad, destino de Lula e do Brasil estão selados? Eu vou ler só esse resuminho aqui, se o plano B vier a ser um desastre, é bom que tenhamos em mente que esse trem parece já ter saído da estação, ou assim quer fazer crer. Atenção, teve o Jax Wagner, ele quer fazer crer, mas não parece que a história está bem assim. Isso porque a entrevista ontem à noite, no caso, no domingo, de Fernando Haddad e a TV Bandeirantes, foi uma entrevista normal, de um candidato normal, que disputa eleições também normais. Tudo no melhor figurino, as instituições funcionam normalmente. Tirando o primeiro bloco, que foi esse que eu mostrei, em que se discute a substituição de Lula por Haddad, e o destino do primeiro, de Lula, num governo do segundo, Haddad, notem o que ficou sem resposta. Nada mais ali daria a entender que o Brasil vive sobre um golpe. Seguiram-se exposições programáticas, no melhor estilo, sabatina de candidato. Se ao menos o tal programa, se ao menos o tal programa, refletisse um esboço de reação ao golpe, que nada, não surgiram em momento algum, as palavras golpe, pré-sal, Estados Unidos, lava-jato, invasão da política pelo judiciário. Percebem, esse é o ponto fundamental, e por que ele plantou aquilo na coluna do Nassif, depois até de eu publicar esse artigo. percebem como a medida acautelatória concedida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU em favor de Lula veio a fazer marola num mar sobre o qual o rumo do golpe e do plano B já estava bem delineado? Duplo Expresso ou Downtown ou helmet